Jesus e Nicodemus Jesus ensina as pessoas Uma noite um homem chamado Nicodemus veio até Jesus. Ele era um líder judeu e queria falar com Jesus. Ele perguntou, Jesus, nós sabemos que Deus te enviou. Se não fosse assim, você não faria grandes milagres. Jesus explicou, eu quero falar algo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemus ficou confuso. Como um adulto pode nascer de novo? Não é possível voltar ao útero da mãe. Você é um estudioso e deveria saber sobre o que estou falando. Se você não se arrepender, for batizado e deixar o Espírito de Deus mudar você, não poderá relacionar-se com Deus. Nicodemus continuou não entendendo. Jesus explicou para ele como poderia se relacionar com Deus e ele mesmo sendo o caminho para Deus. Deus te, não quer dizer isso. A CIDADE NO BRASIL